Bom dia amigos e amigas, senhores e senhoras, eu sou o Daniel Nonato, obrigado a vocês pela presença fraterna em nossa live, geralmente matutina, hoje a nossa live está sendo matutina, não é isso? E a gente está olhando muitas coisas em nossa vida, e uma das coisas que a gente está olhando é a forma que estamos vivendo. Alguém cobra hipatia e respeito pela doença do presidente Bolsonaro, eu acho que é até justo, é um senhor de uma certa idade, e devemos sim respeitar a doença dele, e tomar cuidado, até mesmo o que nós estamos falando, desejando, porque afinal de contas, podia ser nosso pai, nossa mãe, algum amigo, a gente sempre fala isso. Mas também a gente não pode, hora nenhuma, ter amnésia, outro dia eu falava sobre perdoar, sobre perdoar e sobre ter amnésia. Eu ouvia um senhor de idade já, um amigo chamado José, já falecido, o senhor José Verinho, eu conheci ele quando eu era criança, eu era criança mesmo, eu tinha uns 10, 12 anos, era um senhor de idade, e ele tinha uma frase que eu nunca esqueci, que ele dizia, perdoar sim, ter amnésia não dá. A gente quando fala em perdão, em algo tão nobre, tão sublime, a gente fala, alguém fala, perdoar é esquecer, não. Perdoar é você não guardar sentimento de mágoa, ou ficar remoendo, jogando praga, jogando na cara, a palavra é essa. Então isso é perdoar. Então não dá para esquecer o que o Bolsonaro falou quando a Dilma teve doente, quando houve a morte da vereadora Marielle, que ele ignorou, ele fingiu que não era com ele. E tudo isso que acontece, que nem, por exemplo, agora, aquele pessoal que no domingo passado, palestrando na TV Globo, falando engenheiro não, mas cidadão, é cidadão não, mas engenheiro, civil, melhor do que você, formado, debochando de um servidor público, agora está aí na rede social falando que foi perseguida, que foi injusta, a decisão de botar no ar está descontextualizada, ou palavra difícil, né? E a frase, resumindo, a pessoa está trazendo para o nosso contexto uma frase que eu acho que está certa, pode estar totalmente fora do contexto a frase que ela está insinuando ali, Ah, não, que a frase foi desconsexualizada, a Globo quis prodicar gente, né? Tudo bem, mas quando ele chamou o repórter, perguntando se ele era repórter formado, ou se ele era um, como é que é, um jornalista, pelo tempo, era comum. Às vezes até a gente aí recebe aí, né? Por exemplo, eu tenho uma paixão pela comunicação, graças a Deus, e essa minha paixão me traz algumas vantagens. Eu podia muito bem já, devido ao meu trabalho de fotografia, o trabalho meu de escrever alguns artigos, né? Eu podia, eu posso juntar tudo esse meu material e pedir para me escrever como repórter jornalista, como repórter jornalista, olha que coisa incrível, né? Inventei agora. Na verdade, como repórter fotográfico, né? Até mesmo, devido aos artigos, me escrever como repórter. E a gente também fez algumas lives na vida, de alguns eventos, a gente pode pedir, de repente, o sindicato te escreve como repórter. A gente tem uma história na comunicação. Mas a gente não fez isso até hoje. Então existe essa possibilidade. E aí pergunta para o repórter se ele era jornalista por tempo ou se ele era concursado, como é que é, formado? Uma pergunta idiota, né? Vamos parar a frase idiota. Aí agora está lá na rede social, ah, não, não quis dizer isso. Ficaram famosos, né? Graças a Deus ficaram famosos. Lamento muito ter ficado famosos do jeito errado. Nesse tempo de pandemia, todo mundo quer ficar famoso, né? Nesse tempo, nesse século XXI. Todo mundo quer seguidores, quer like. Os caça-likes tem um montão e por aí afora vai. E agora a gente está vendo aí que o Facebook bloqueou algumas contas de seguidores do senhor Jair Metias Bolsonaro. E alguém está falando, ah, Facebook é comunista. Está até salvo aí. Depois eu vou postar. Alguém mandou para mim hoje de manhã, ah, o Facebook é comunista. Gente, o Facebook é comunista aonde? Bom, eu já vi falarem já que o YouTube é comunista, né? Também já vi falar que a Globo é comunista. E todo mundo que não concorda com o Bolsonaro é comunista. Resumindo, se você concorda comigo, você também é comunista. Resumindo a história toda, então essa é a situação. Então não tem como esquecer. A gente não pode também desejar a morte do Bolsonaro, porque de mais a mais a gente quer que ele seja preso, né? Pelos abusos que ele está cometendo no governo dele, pelas omissões, etc. São mais de, são 22 dias, ou 20 dias, sem ministro da Educação. São dois ou três meses, já vai quase três meses. Dois meses sem ministro da Saúde e não sei quanto tempo sem presidente. Bom, essa é a realidade. Mas vamos para o evangelho de hoje, para a gente poder, aqui passando só para bater esse papo, sexta-feira à tarde, nossa vocação de missionários na comunicação. Também sexta-feira à tarde, nós queremos conversar um pouco nesse sentido de tentar testar o equipamento novo que nós compramos. A gente comprou o equipamento novo para poder fazer lives, então vamos testar aqui agora, para você que está em casa aí, está no carro, está onde você estiver aí, nos assistindo nessa nossa live aí que a gente está fazendo. Mas eu estou olhando para o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 23. A gente quando fala em religiosidade, a gente quando fala em ser missionário, a gente quando fala em ser cristão, a gente sempre pensa só na parte boa. Eu nunca vi ninguém falar assim, olha, vai ser cristão, vai ter cruz. Geralmente a gente quando convida as pessoas para participar da vida comunitária, a gente só apresenta vantagens. Jesus não, Jesus apresenta toda a dificuldade. A gente quando fala desse evangelho de Jesus, desse evangelho que nós costumamos seguir, é um evangelho que nos envolve numa vocação e numa missão específica que nós às vezes queremos fugir. Por isso, Jesus quando ele fala claramente que vocês serão entregues, serão perseguidos, vocês sofrerão as consequências, porque nesses dois dias que nós estamos lendo, Jesus faz o envio missionário, Jesus coloca a missão, Jesus explica, ontem mesmo indo para Marapicu, no caminho de Marapicu, falava sobre cuidado com essas igrejas, com esses grupos cristãos que fazem alianças políticas com políticos, aliança que coloca político na evidência, ano de eleição. Temos aí um montão de candidatos a vereador, indo para as igrejas, apareceu. Outro dia um colega contou na comunidade aqui que o camarada, ele nunca vai na igreja. Aí ele foi na igreja num dia de celebração, isso em março desse ano, antes da pandemia ser oficializada, ele foi na missa e falou assim, ó, sou fulano, sou pré-candidato a vereador, o que você precisar para a igreja, você, por favor, você pode pedir. Aí a colega falou assim, tudo bem, o que eu preciso para a igreja? Não, o que eu preciso para a rua, para a cidade, aí tem uma rua aqui que está desse jeito, com um buraco assim, assim, assim. O senhor já está com o poder de fazer, o senhor é prefeito, que o prefeito o quê? Cabe ser executivo. Execução é com o prefeito. Não, mas eu dou um jeito, eu encaminho, que eu estou com a prefeitura, sabe como é que temos um acordo? Não, mas eu não quero que faça para a igreja, eu quero que faça para a população. E quanto à igreja, o senhor pode vir na igreja quantas vezes o senhor quiser. O senhor fique à vontade, a igreja está aí, a casa está aqui, a igreja é sua, você participa aqui quantas vezes quiser. diz ela que até hoje, o camarada até parou de falar com ela. Por quê? Porque a gente quando fala em dificuldade, a gente apresenta a realidade, na missão, as pessoas querem fugir. A gente quando fala do evangelho, aonde há cruz, ninguém quer. Quando fala que vai ter perseguição, que vai ter conflito de ideias, que vai ter conflitos de perseguição, Jesus é bem sábio na sua fala, quando ele questiona, ele questiona muito, essa cristandade desse século XX, de um Jesus, desculpe, mas o termo é esse, que só quer um gozo espiritual, que só fala de uma religiosidade, de louvor, quando a espiritualidade te leva para o sofrimento, às vezes. A gente não tem como a gente não ficar, não sofrer, diante das dores, e do sofrimento, do povo que está vivendo em nosso meio. Ontem, eu conversava com uma amiga, e com um amigo, um casal, falávamos sobre, esse tempo de pandemia, as pessoas que se inscreveram, para pegar o auxílio emergencial, e pessoas que estão trabalhando, que estão aí, de carteira assinada, também se inscreveram, militares que se inscreveram, recrutas, disseram que é culpa do recruta, no exército diz que o recruta é a imagem do cão, então, disse que foi recruta, eu não acredito bem, mas deixa para lá. Aí, militares que se inscreveram, para receber o auxílio emergencial, e outros mais, e falávamos que a gente recebeu, a gente recebe, eu ganhei uma cesta básica, um amigo, aqui, para você, toma, para você, eu ganhei a cesta básica, para quem precisa de verdade. A gente, às vezes, não, a gente ganhou uma cesta básica, quer ganhar outra, comentando sobre uma situação, de uma pessoa que, ela vive pedindo a cesta básica, e ela ganhou umas quatro cestas básicas, e, tipo assim, para ela, foi uma vantagem. Quando o Evangelho fala, que ser cristão, é entrar, às vezes, na incoerência do humano. Jesus, ele não nos enganou, Jesus, ele não mentiu para a gente. O Evangelho de hoje, Jesus traz para a gente a realidade. Aí, eu lembro sempre, de, Dom Oscar Romero, São Oscar Romero, São Romero, que dizia que, não dá, não dá, de verdade, não dá, para você ir na missa, participar da missa, mesmo com a igreja fechada, com a igreja aberta, você participar, rezar, ler a Bíblia, comungar no altar, na Eucaristia, para os católicos, e não deixar-se Jesus falar com você, e não viver como Jesus, aceitando a possibilidade da cruz. E, às vezes, nós só queremos as vantagens, nós só queremos aquilo que o Evangelho pode nos oferecer, a gente só quer aquilo que podemos obter dentro do contexto do Evangelho. Às vezes, talvez, nós, queiramos dizer, que a teologia furada, tem que sofrer aqui, para poder ganhar o céu, também não é isso, vamos sofrer tudo, a ideia, que se tinha do sofrimento, para purgar o pecado, não, o Evangelho fala, aquilo que São Pedro também fala, sobre, ser perseguido por fazer o bem, como também São Paulo fala sobre isso, Dificilmente você aceitaria morrer pelo homem bom, mas você aceitaria morrer, Dificilmente você aceitaria morrer pelo homem injusto, e você não aceitaria morrer. O que tem a ver com o Evangelho de hoje? Tem a ver com o Evangelho de hoje? Jesus apresenta para os apóstolos, nesses dois dias, nesse Evangelho do capítulo 10, versículos 16 a 23 de Mateus, Jesus apresenta para a gente, as consequências de seguirem. Bom, essa é a realidade, devemos ter consequências, as consequências são muitas, e as consequências estão aí para ser aceitas e vividas, e a vida é feita de escolhas, e você tem duas escolhas, ou você segue Jesus, aceitando as consequências desse segmento, perseguições, etc., ou você faz média no campo social, e aí você recebe o pagamento, que pode ser tido em todos os espaços. Bom, Deus nos abençoe e nos ajude, fiquemos em paz, estamos aqui em nossa casa, são exatamente 16 horas, e obrigado a vocês. Antes de acabar, eu quero mandar um parabéns especial, especialmente para Ana Beatriz Pinheiro, lá de Conrado, a nossa amiga lá do Conselho Comunitário de Conrado, parabéns, hoje ela faz 15 anos, eu quase falei da ideia, está vendo? Ana Beatriz Pinheiro, Deus abençoe, é muito bom poder tê-la na nossa comunidade, a comunidade de Santana, em Conrado, Miguel Pereira, ela é um dos esteios que eu conheço daquela comunidade, fico feliz em poder ser amigo, poder compartilhar a caminhada com ela, e com outros amigos de Santana, falar mais com a Ana Beatriz, em forma muito especial. Então, para Ana Beatriz, a minha querida irmã, companheira de missão lá de Conrado, Miguel Pereira, felicidades, parabéns, que Deus abençoe e te ajude, a ser feliz, junto com a Milena, com o Eric, com a Maria Beatriz, junto com a Fabiana, e todos os seus, Deus possa abençoar e te fortalecer, lhe dando paz, saúde e segurança. Deus nos ajude, abençoe, são exatamente 16 horas e 7 minutos, eu sou o Daniel Nonato, boa tarde.